Olha, você vai embora Não me quer agora Promete voltar Hoje Você faz pirraça Até acha graça Se me ver chorar A vida Acaba um pouco todo dia Eu sei E você finge não saber E pode ser que quando você volte Já seja um pouco tarde pra viver Olha O tempo passando Você me perdendo Com medo de amar Olha Se fico sozinha Acabo cansando De tanto esperar A vida Acaba um pouco todo dia Eu sei E você finge não saber E pode ser Que quando você volte Já seja um pouco tarde Pra viver Olha O tempo passando Você me perdendo Com medo de amar Olha Se fico sozinha Acabo cansando De tanto esperar Eu sei Com medo Eu sei Então Eu sei Se fico nos Você me visitar Eu sei Que quando você volte Eu sei Eu sei Eu sei